Olá, bom dia. Dia 1 é Dia Mundial da Criança e como não podia faltar, aqui o Conjunto Altamira vai ter grande animação. Vamos ter animadores palhaços, pinturas faciais, o resultado de um concurso que lançamos na Tatuga e números de descontos, música ao vivo, sessão fotográfica. Vai ser espetacular, não percam. Venham cá ter connosco e aproveitem os grandes descontos. Até lá.